Olá pessoal, estou aqui para ensinar para vocês mais uma série de exercícios essenciais para que você consiga fazer o espacate, tá bom? Essa série de exercícios, ou seja, esses três exercícios principais, são essenciais para você fazer no mínimo três vezes por semana, tá bom? Então, e mantendo no mínimo 20 segundos em cada exercício. Eu vou fazer aqui para vocês, ou seja, sem corte, vai ser na íntegra, tá bom? Para você ver o desenvolvimento de cada posição, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício é esse aqui, você ficou na posição cavaleiro, já separa as pernas o máximo, conseguir, você vai abaixar para o seu lado esquerdo e alongar a sua perna direita. Traz um pouco a mão direita para ter um apoio maior e mantém a perna direita estirada. A partir de agora, contando os 20 segundos. Seguro. E outra coisa, fique na posição estática mesmo, sem fazer, tipo, esse movimento aqui, ó, de balanço, né? Não é legal, a não ser que você já tenha um bom alongamento, certo? Eu recomendo fazer na posição estática. Então vamos lá. Para o próximo, né? Então, agora o lado esquerdo faz a mesma coisa e segura. Sempre lembrando que é 20 segundos em cada um deles, tá? Agora, você vai levantar a ponta dos dedos, ó, e fica somente apoiando o calcanhar. Com a perna, né, completamente estirada, certo? E permaneça pelos 20 segundos. As mãos, no caso, é recomendado para você realmente fazer esse apoio, certo? Observe que eu estou travando aqui, ó, para que o meu joelho não venha para frente, ó. Que isso é perigoso, né? Na questão de dar uma distensão e coisa parecida, tá bom? Então, observe sempre esse detalhe aí. Vamos lá. O outro, a outra perna, mesma coisa. Inspirou. E segura os 20 segundos. Agora vamos para o exercício invertido, que é para... A prática, no caso, da abertura invertida, tá bom? Então, vamos lá. Ficou na posição, estirou bem a perna direita, né? E segura o seu peso na perna da frente. E permanece pelos 20 segundos. Mantenha sempre a coluna bem ereta, tá bom? Para não ter problema no quadril. Isso. Vamos lá para o outro lado. Mesma coisa. Estirou bem, pode apoiar a mão no chão, se for o caso, tá bom? Para você ter um maior equilíbrio. Porque o nosso objetivo aqui é a questão do alongamento das pernas. Então, vamos lá. Lembre-se sempre que é 20 segundos, no mínimo, tá? Esse é o meu treinamento, no caso, 300 por semana. Mesmo eu tendo o espacate completo, eu tenho que manter o meu treinamento diário, certo? Ok? Então, passamos para o próximo exercício. Agora você já... No caso, tipo, suponha-se que o meu espacate seja só isso daqui, certo? Então, eu fico na posição e permaneço pelos 20 segundos. Observe que eu estou apoiando as mãos no solo, ok? E outra coisa também, eu estou fazendo a abertura lateral. Agora, você força mais um pouco. Então, esse... A parte de força mais, seria essencial se você tivesse a ajuda de um amigo, tá? Para te auxiliar. Porque ele puxa um pouco na perna direita, na esquerda e assim por diante. Tá bom? Aí, eu não cheguei no meu limite ainda não. Então, mas vou permanecer 10, ou seja, 20 segundos. Lembre-se, posição estática, tá bom? Tá bom? Agora, eu vou forçar realmente o meu limite máximo, né? Que é o do espacate, tá bom? O completo, ou seja, o lateral. Agora, eu vou sentar e apoiar as minhas mãos, ainda que, ó, na região, no caso das coxas, certo? E forçar para baixo e segurar. E se você tiver um colega, né? Seria essencial também, no caso, ele fazer esse apoio, tá? Então, é isso aí. Está feito o espacate, aí agora eu, né, realmente sei apoiar as mãos em nada, ok? E permaneço mais 20 segundos. E agora eu posso fazer a continuação, tá? Né? Para o lado, para a frente e assim por diante, ok? É isso aí, pessoal. E outra coisa, na hora de fazer o espacate, relaxe lentamente, tá bom? Faz um alongamento para os joelhos, tá bom? É recomendado você, né, fazer um, a parte do, é, que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Rotacionar os joelhos, para dentro, para fora, é isso aí, ok? Bom, pessoal, esse é o meu treinamento, as terças, quinta e sábado, tá bom? Faça o mesmo, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir abrir o seu espacate, Beleza? É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. E aí, meus amigos. Já temos a nossa família? É isso aí. Obrigado.